Então pessoal, tem bastante gente que me perguntou como que eu faço pra fazer xixi durante as viagens, como é que eu faço pra usar o banheiro dentro dos aviões. Como todo mundo sabe, eu sou lesado medular, então eu não tenho controle nem da urina, nem do cocô. Então tipo, se eu vacilar o cabo nas calças, e mijo nas calças também. Então quando são viagens internacionais, normalmente ou eu tô com a minha esposa, ou eu tô com algum amigo, ou eu tô sozinho, só tem essas três opções, né? Quando eu tô com a minha esposa, ou quando eu tô com algum amigo, eu peço pra ele fazer tipo uma cabaninha, que vocês estão vendo aí do lado, faz uma cabaninha, ninguém vê, e eu vou lá, passo a sonda, faço xixi ou dentro de um saquinho, ou eu faço dentro de uma garrafa. A hora que eu acabo de fazer, eu dou um nozinho, a pessoa vai lá e joga no lixo. Simples assim. Teve muita gente que perguntou também como é que eu faço pra cargar na real. Não cago. Então o que eu faço pra isso não acontecer, ou pra evitar que isso aconteça? É um assunto meio polêmico, mas eu quero que se fogue. O dia antes da viagem, ou no dia da viagem, eu tento ir no banheiro, evacuar, cagar, o máximo de vez possível. Então, tipo, eu tento ir no banheiro, sei lá, umas três vezes no dia, e diminua a ingestão de alimento. Pra quê? Pra não ter nenhuma surpresa no avião. E tudo aquilo que eu for comer, eu como coisas que eu já estou acostumado, pra não dar nenhum desarranjo intestinal, esse tipo de coisa, e correr o risco de cagar nas calças. Mas o mais importante é o xixi e a pasta sonda. Eu sei que existem alguns aviões que têm o banheiro acessível, eles têm uma cadeira de bordo dentro do avião, e eles te levam até o banheiro, mas não tem necessidade. Muitas vezes, quando eu fui fazer o check-in, a moça que faz o check-in lá pra gente perguntou se eu queria um banco, uma cadeira perto do banheiro pra ficar mais fácil o acesso. Normalmente eu falo que não, por quê? Muita gente entra e sai no banheiro, fica assinando o luxo da hora, é ruim pra dormir, isso, caralho. E como eu passo a sonda e alguém vai lá jogar pra mim, é de boa. Quando eu tô sozinho, eu pego uma garrafa grande, tipo uma garrafa de dois litros, ou duas garrafas de dois litros, passo o sonda, mijo dentro da garrafa, fecho bem, e aí na hora de ir embora, ou eu deixo no avião, avisar o moço pra jogar fora, ou eu levo comigo e jogo, eu descarto no aeroporto e tal. E é isso.